Comandos em ação! Direito! Tudo calmo aqui na fronteira! Vou pegar vocês, comandos! Força eletrônica, personagens que falam. Cobras, destruam! Direito! Atacar! Vou fugir! Não vai não! Helicóptero, somos de verdade! Comandos em ação! Direito! Ação com você no comando! Fala, gurizada! Tudo bem com vocês? Beleza? Hoje estou trazendo aqui a força eletrônica exclusiva do Brasil. Aquela camada de rasbro infiltrada, como vocês bem sabem. Quando a gente mistura completista com galera sem dinheiro, a gente acha alternativas. Então é isso que eu estou trazendo aqui para vocês no vídeo de hoje. Força eletrônica, versão brasileira. Por quê? Porque a força eletrônica, o Sonic Fighters, foi lançado outros personagens e tiveram algumas waves, inclusive, com os mesmos sons, praticamente os mesmos sons que a gente vê nas mochilas que saíram aqui. Mas, pequena diferença de personagem. Então nenhum personagem que saiu lá, saiu aqui e vice-versa. O que eu estou trazendo aqui? Os personagens, vocês vão ver que tem um monte de armas. Tem uma aqui e outra faltando aqui, porque tem armas que são bem difíceis de conseguir. Mochilas, então, putz, nem se fala. Eu estou sem as duas mochilas desses dois caras aqui, que inclusive são iguais. Dividem o mesmo molde, uma dourada e uma outra preta. E vou começar a falar dos personagens. Então as armas que estiverem acima da cabeça dos personagens é a versão Hasbro. Eu gosto de colecionar também as armas Hasbro, como é o caso desse aqui do Aniquilator. Aqui a gente tem o kit estrela e em cima Hasbro. Da minha infância aqui, eu tenho somente dois personagens, que foi o Estilhaço. E eu acho que o mais popular, o que a gente ainda encontra com mais facilidade e preço ok, pelo menos só ele, não estou falando do kit inteiro, é o Scoop, o General Attack, que eu me lembro que eu brincava demais com esses personagens. Com esse personagem especial, foi um dos últimos que eu brinquei junto com o Helicopteron. Então vamos começar a dar uma olhada. Vocês que me conhecem sabem que eu sou chegado num moldezinho de uma réplica de resina. Então tem algumas arminhas aqui que são. E cara, se você não gosta de réplica ou precisa ter coisas da estrela, eu realmente não sei se o meu canal é um lugar que você deve frequentar. Não estou te expulsando, mas saiba que vai ter que engolir essa, beleza? Se não... Vou começar aqui de baixo para cima. Esse carinha aqui, na verdade ele é meio 2 em 1, né? Porque pra gente, eu acho o capacete dele do caralho, velho. Ele é meio 2 em 1, por quê? Porque aqui no Brasil ele é da força eletrônica. Mas na verdade na gringa ele é da força destro, então tem essa peculiaridade. O meu aqui, pelo que dá pra ver pela bundinha, ele é um rasbrão. Mas cara, é um dos bonecos que eu não dou a menor bola se é rasbro ou se é estrela, porque o que vai mudar é um pouco a tonalidade e só. Eu acho os acessórios rasbro, que vou começar por eles, mais massa. Esse meu aqui ainda estou fazendo, ainda está quebradinho aqui em cima. Mas ele vem uma hélice, meu, é muito irado eu acho esse acessório. E uma pena que não veio assim pro Brasil, né? Tem uma arminha aqui do lado, ó. Tem uma arminha aqui e tem um guidão de bike aqui do lado, ó. Pra gente colocar e pilotar e tem a hélicezinha aqui. Cara, esse personagem com esse acessório pra mim é divino. Difícil conseguir isso aqui no Brasil, cara. Mas eu vou atrás, fica tranquilo que eu vou completar esse cara aí. O que ele tem aqui então? A arma gringa que vem é essa aqui, não é muito difícil de conseguir não. Ela é até relativamente fácil, inclusive aqui no Brasil. E a arma que ele vem é esta aqui no Brasil, na versão estrela. Uma sniperzona massa, inclusive, tem dois ou três aqui que dividem essa mesma personagem foda pra caralho. Eu acho muito legal esse maluco aqui. E a mochilinha. A mochilinha, galera. Olha só que lindeza essa mochilinha aqui, ó. Ó o brilhão. Ô, beleza. Ó lá. Show, hein? E aí? É original ou é réplica? Vou deixar pra você falar no comentário, assim, sem eu falar. Beleza? Vamos continuando. Esse aqui é o da minha infância. Ele tá bem ralado, então esse aqui sim é estrela. Os mísseis no pezinho é réplica. E vocês vão ver que ele tem uma customização by Marcelinho. Isso aqui, gente, eu coloquei quando eu era criança, eu coloquei esse parafuso aqui. Por mais que vocês possam achar tosco, como eu acho que brinquedos contam histórias, esse cara aqui, eu prefiro ele exatamente desse jeito, com esses desgastes. Os mísseis todos eu perdi, então são todos refeitos. Beleza? Eu adoro esse personagem aqui, que é o nosso estilhaço, ou lá pra gringa é o Hit Viper, né? Acho demais esse personagem. Brinquei demais e lembro que eu brincava de uma forma errada. Não sei porque eu achava que ele olhando de frente era assim, ó. Eu não entendia que o visor era virado. É um personagem muito legal, mas confesso que também prefiro os acessórios originais da Hasbro, que é aquela bazucona gigante e tudo mais. Mas aqui eu tenho, então, aqui a mochilinha do cara. As mochilas que eu tenho e não são réplica, e eu não vou falar quais são as réplicas no vídeo. Eu não vou dizer. Aliás, tem algumas que eu vou dizer sim. Mas as mochilas, gente, que eu tenho, eu acabei não perdendo porque eu não brincava com elas, né? Então ele acompanha esse morteirinho aqui, que tem aquele bipézinho. Eu não encontrei bipézinho. Eu lembro que eu tenho, mas não sei onde é que tá agora. Que não é das coisas mais fáceis de encontrar. Ele tem essa arminha aqui. Uma sub, eu acho que é, né? Uma sub, eu pra saber no mundo real as armas é triste. Tem essa aqui que, curiosamente, é uma arma que não é difícil de conseguir, mas pra mim, as minhas eu cortava. Eu não gostava desse cabo aqui e eu transformava a baioneta em faquinha pra ter mais arma pra usar. Então, curiosamente, eu guardei o meu. Isso é uma coisa muito rara. Eu acho que todo mundo conhece essa aqui, né? Essa aqui não é uma difícil de encontrar. Pelo menos não nessa cor. E tem também esta daqui, que também é um reaproveitamento da Força 2000. Como é difícil de conseguir, peguei a cinzinha da Força 2000 mesmo e pedi pro Edu tacar aquele tintão. Cobra, pistou. Cara, o Letal, eu acho que vocês estão careca de ver o meu Letal, que ele é repintado. Ele é, originalmente, um Frag Viper. Tem vídeo no canal falando só sobre ele. Então, acho que ele dispensa apresentações. Já disse que não vou pagar o olho da cara pro original. Beleza? E aí, ele tem a mochilinha. Vocês podem ver que os moldes são iguais, ó. Se a gente pega aqui, ó. Mesma coisa. A Estrela fazia muito disso, o reaproveitamento de mochila. Massa! E aí, tem aquelas arminhas que eu também já mostrei pra vocês diversas vezes. Basiquinha. Tudo pintado, customizado. Que eu não vou pagar caro, não. Beleza? Aí, tem essa pistolinha aqui que ela, normalmente, é super fácil de achar, mas não nessa cor. Então, peguei preta. Edu pintou. Já Elvis. E eu tava com vontade de completar esse letal muito rapidamente. Então, eu não tinha uma arma sobrando. Uma arma extra dessa. O Edu fez de resina pra mim. Qualquer coisa, se eu encontrar, depois eu dou uma substituída. E a mesma coisa aconteceu com essa daqui. Que também é réplica. Continuando, então. Acho que um dos mais fáceis de adquirir. Acho que é o mais fácil daqui. Seria esse. O General Attack. Lá fora, ele é conhecido como Scoop. Esse aqui é o meu da infância. E, bizarramente, eu não perdi o microfone, galera. Esse microfone é um inferno. Ele sai muito fácil. Ó. E eu não sei como ele passou. E eu brincava demais com esse boneco. E ele não perdeu o microfone. Então, palmas para essa criança cuidadosa. Dedinho refeito. Vocês estão já careca de saber que se tá quebrado, minha esposa vai fazer o dedinho. Eu vou pintar que nem minha cara. E eu tô super felizão. Massa. Armas que ele tem. Vou pegar emprestado que eu só tenho uma dessa aqui. Ele tem essa aqui. Que a minha tá cortada. Ele tem mais um detalhezinho aqui embaixo. Mais um clinozinho. Que é a mesma arma do DJ, né? Ele tem essa aqui. Que é a mesma arma do Captor. Ou do Dodger. Que eu também encontrei. Peguei uma do Dodger e mandei pra ele pintar. E eu acho muito mais bonito esse acabamento aqui. Esse preto aqui é conhecido como Pretinha Delícia lá no Edu. Que eu acho que ele fica muito bonito. Fica muito bonito mesmo. E... Essa outra arma estrambólica esquisitona aqui também, ó. Beleza. Nice. E esse é o General Ataque. Vamos pegar esse cara aqui? Esse cara daqui, então, é o Outback. Quando ele tá com essa camiseta aqui, ele vira o Forasteiro. Que eu acho bonito pra cacete. Então, esse eu não consegui. Me recusei a pagar o valor. Outback mesmo, molde, troca camiseta e alguns tons aqui, né? E, obviamente, os acessórios. Então, os acessórios Hasbro, que eu acho do cacete. É essa mochilona enorme. Ó. Bonita demais. Eu acho ela muito bonita. Ele vem com essa paradinha aqui numa borrachinha. Também. Beleza. Ele vem com esta arminha, que a minha tá faltando pra avaliar só a alça. Tem uma alça nessa arma que a minha não tem. E ele tem também uma lanterninha dificílima de achar. E os acessórios da Estrela. Então, temos a mochilinha. Essa mochilinha aqui tem uma modificação. Essa aqui vocês vão perceber que é réplica. Sabe por quê? Ó. Mas olha a réplica, cara. Pesada pra cacete. Resina pura. Por quê? Porque a original é assim. Então, a posição do botão entrega que essa aqui é réplica. Beleza? Por quê? Porque eu clonei desta outra mochilinha aqui. Agora, já que eu revelei que essa aqui é réplica. Que tal a réplica do Edu? Pega até as imperfeições originais que tem aqui, esses buracos do plástico. E pintou com a tintinha do Pretinho Delícia. Eita. Até a Estrela. Pra quem gosta de Estrela. Toma, Estrela. Toma, Estrela. Massa, hein? Que tal replicar? Funciona muito bem uma réplica dessa, hein? Fala a verdade. E aí, curtiram a réplica? Vamos pro próximo. É o nosso maligno lá fora, conhecido como Toxo Viper. Minha versão é Hasbro. Portanto, é aquelas versões que é bem durona. O que vai mudar pra nossa versão é ligeiramente os tons. Esse eu acho assim, ó, perfeitamente possível substituir pra não pagar um horror de dinheiro. Esse eu não tenho a mochilinha, então vou deixar a mochilinha dele na tela pra vocês darem uma conferida. E esse é um outro caso de um cara que eu prefiro as arminhas Hasbro. Olha a mochila Hasbro dele, que massa. Tem uns tuto ali. Aqui ele é chamado de intoxicador ambiental, né? E aí fica a mochilinha ligada nessa arma esquisitona aqui. Pelo caninho. O caninho vai aqui. E aí vai na mochila. Uma coisa que ele tem que é um acessório muito difícil de achar e que muda totalmente a aparência do boneco é esse capacete, galera. Olha, o capacete dele é realmente muito legal. Sem o capacete eu digo que essa figura não é nada, cara. Ó, sem graça, com graça. Sem graça, com graça. Os acessórios estrela, fora a mochila que eu não tenho, ele tem essa aqui que é difícil de encontrar. A minha versão resinada, a versão réplica em resina. Douradinha. Aí tem essa arma que é extremamente comum de encontrar, não na cor dourada. Que a gente consegue pegar. Tem vários personagens que tem. Olha só esse dourado, cara. Muito foda. Aí tem esse aqui. Que até já mostrei essa arma hoje, mas no tom pintado originalmente de preto. Que é a cor que ela tem ali. Agora eu estava pegando aí umas escascadinhas. E essa outra arma aqui que não é tão difícil de se conseguir também. Minha tranquinha. Todas elas pintadas em dourado. Não vou atrás, me recuso a ir atrás de arma dourada. E o que a gente tem mais? A gente tem o explorador florestal lá. Que acha esse chapéu dele uma coisa meio esquisita. Lá fora ele é conhecido como muskrat. Da mesma forma que o personagem anterior, esse meu aqui é rasbrão. E muda somente os tons e os acessórios, obviamente. Prefiri pegar rasbro que é bem mais fácil de encontrar. E ele também vem um skate e um facão. Armas estrela. A gente tem essa aqui. Ô arminha chatinha de conseguir, cara. Arminha muito difícil de conseguir, obviamente. Réplica. Aí a gente tem essa bazuquinha aqui que também não é uma coisa muito fácil de conseguir. As armas desse cara aqui é meio desafiador, hein? Não é assim não pra conseguir. E por último, mas não menos importante, a gente tem aqui. Ó, meu também é versão rasbro, que é o Happy Tear. Aqui no Brasil ele saiu com essa diferença de tonalidade de cor. Que você pode ver bem parecido. Até acho o nosso mais bonito, um pouco mais escuro. Que é o retaguarda, né? Então, que foi usado pra fazer o mesmo molde do Ursor. Então, a arma original que eu tenho dele, eu tenho essa aqui só. Tenho só essa arminha aqui. Original. E as armas? Aí eu achei a bazuquinha. Aí eu achei a bazuquinha. Todas as armas dele versão estrela, os caras pegaram tudo a força 2000. Esse é do força 2000, que é do Antar. Esse é do força 2000, que é do reactor. Se não me engano, estou enganado. E esse aqui também é do força 2000, que é do Meteor. Olha lá. Arminhas bem conhecidinhas, né? E ele ainda tem mais uma pistolinha, que eu não tenho aqui. Beleza, senhores? Eu não tenho, infelizmente, a mochila do retaguarda, que é exatamente o mesmo molde da mochila do maligno. Porém, um em preto e outro em dourado. Então, espero que vocês tenham curtido a minha versão da força eletrônica. Acho importante frisar isso, se você está usando esse vídeo como referência. Tentei manter o máximo dos bonecos e das armas como foi lançado, tanto no Brasil, mas também pegando os acessórios que foram lançados na gringa. Beleza, gente? Então, deixe nos comentários aí quais das mochilas são réplica, quais mochilas são originais. E espero que vocês se inscrevam no canal. Acompanhe lá o Instagram agora. Estou tentando me forçar a usar essa porcaria desse Instagram, para que vocês possam acompanhar com mais frequência as postagens. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!